E olha, criançada, aí resolvemos o problema do chororô. É o chororô, é um tralalá. Chega de chorolô porque tralalá veio pra acalmar a criançada. Olha, tralalá baby. É, bem-estar. Aí você encontra a flor de laranjeiras, fisagis, a loivera e fisagis. A loivera é a babosa, né? Tratando aí o cabelinho do seu filho com todo carinho e a pele. A gente sabe que a babosa é um cicatrizador natural e reforça os fios de cabelo. Aí o que é legal é que essa caixinha ela é cantante. Ela é bem musical, a caixinha é musical. Aí ele vai conter um sabonete líquido, glicerinado de 200ml. Um sabonete lavanda suave e uma lavanda suave 120ml. Aí o garotinho escuta a anexinha, escuta a música, dá aquela risadinha, se diverte, se distrae. E nem nota que tá tomando banho gostoso. Então tralalá, caixinha cantante. Aí você me pergunta, Evandro, qual o preço que você é? Ah, R$62,00, R$33,00? Mas não, aqui na Tropical, apenas R$19,00 o preço da tralalá caixinha cantante. Onde que eu posso ter mais informações desse produto? Você vê na loja, na rua Miranda Leão, escuta na Corrência do Santos. Ou liga antes no 36353330. 36353330. Olha, com certeza a hora do banho vai ser um sucesso. Com a criançada do acaxinha cantante tralalá. Vem pra cá.